Olá meus consagrados, se você está na internet você sabe que existem crianças, seja nos comentários de vídeos infantis do youtube escrevendo tudo errado ou jogando videogames como Manescraft e Roblox. E dentro desses jogos, além de crianças, temos outro tipo de criança. Há crianças que estão chegando na puberdade e estão desesperadas pelo relacionamento virtual, ou como eu gosto de chamar, gados. E hoje vamos explorar o habitat natural dessa galerinha bagunceira. Então vem comigo nessa jornada, no Discovery Channel. Bota o nick. Rafael Frifa. Vai ficar desse... Você lê esse prazer, hein, tá lerto? Eu tô nem aí essa bosta. Depois eu faço isso daí. Daniel Frifa. 2006. Quero ver um nome melhor do que esse. Qual é a sala aí, Camille? Eu já botei o link aí no bate-papo. Ah, tá. Calma, no bate-papo. Ah, tu me fez abrir o Google pra poder abrir de novo. Vai se ferrar. Poxa, eu te preocupo. Ok, beleza. Tô entrando. Se meu PC não explodir. Não repare no Bob Esponja dublado. E nem isso daqui que eu não sei o que é. Sala Bona Morar. 47 de... Caraca, conta vaga. Pode entrar 47 pessoas aqui, é? Pode. Ok, vou ter que botar de novo, Rafael. Fala um número aleatório. 0,2. 0,2. Nossa, eu ia botar 0,2 antes. Só que agora eu vou botar 69. Aí já apareceu aí. Vou apertar F11 pra poder ficar full screen aqui. Ok, sou eu. O que é que é isso? Foca de dieta, véi. Foca de dieta. O que é que tá acontecendo, véi? Cara, eu só queria... Eu queria fazer uma curva. WTF? Ok. Tá dando certo. Isso daqui é uma foca. Eu acho. O nariz a foca. Faca. Nossa. Foca. Foca, Larissa. Larissa, você é burra, Larissa. Foca tem braço. Foca não tem braço. Foca grávida, véi. Como? Como que essa pessoa acertou? Como que essa pessoa acertou? Como que essa pessoa acertou? Como? Eu tenho retardo. Bóquio, eu vou ir. Bom. Não. Não. Vai. Embora. Gato, véi. Um gato, véi. Isso é um roteador. Pô, a Larissa disse que vai embora. Larissa, vou me declarar. Socorro. Vou me declarar, véi. Larissa, agora comigo. Por favor. Ó, o cara chegou pra namorar. Vê se é a menina. É isso. Caraca. O God não é menina. Deu ruim. Não, Arthur. Não faça isso. Eu não namoro com homem. Mas eu... Namoro. Bora. Como é que você faz rar, Larissa? Larissa, você tá dificultando minha vida, Larissa. Mesma coisa que... Lé. O que é que? Caraca. Eita, pô. O que é que tu tá fazendo, véi? Não sei. O cara tá negando. Por que não? É preconceito? Camille. 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 É sua hora de brilhar, Camille. Camille, é sua hora de brilhar. Olha. Eu sou o Luquitas. Agora. Espermatozoides? Que é isso, véi? É o quê? Que bosta é essa aí na água? Eu já tô vendo. Como é que é o nome de filhote de peixe? Ovas? Caviar. É mar. Ah, tá. Mar de... Eu vou botar uma coisa preta aqui, ó. Olha. Óleo. A Larissa não para com o God, mas não namora comigo. Vai se ferrar. Crítica social. Eu sou os mando de bosta. Cadê a crítica social? A tua crítica social. Mar de óleo. Pera, é mar de óleo? Não, véi. Não, véi. Mano, o cara... Isso daqui, isso aqui é o quê? Isso é o quê? Eu não sei, véi. Larissa, por que não namora? Aonde que essa gente vai ser espermatozoide, véi? Larissa, por que não namora comigo? Me fala sobre você, Larissa. Me fala sobre você. Eu pedi primeiro. Mano, eu sou pegado. Gado, gado. Eu sou cônico agora. Ai, que vida difícil, cara. Opa, tá falando comigo. Mas eu falei. Falei primeiro, cara. Camille, você sabia que se você pedir pra namorar com uma pessoa e essa pessoa namorou com qualquer pessoa, você pode namorar com uma pessoa? Um otaku se acabou. Agora eu tô com um otaku, sabe? Ai, eu acho que eu necessito virar um sede boy agora, cara. Bora namorar, Luquitas. Não, é porque eu vou pedir pro primeiro que eu tenho aqui namorar com você. Destruído. Destruído. Eu fui destruído. Estou com o God. Estou com o God. Gado. Quantos anos? Chegamos numa parte boa. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Mano, você... Ele lotou, lotou. Mano, você sabe onde, véi? Os homens estão desesperados. Mano, vê se tem lá. Ai, cara, bando de pedófilo. Bora namorar, Bruno. Estou desesperado. Gustavo, que é tchum. Bora. Mano, poliamor não é errado. Convenhamos, acho que eu vou ir junto com o Bruno e junto com o Gustavo. Larissa, você é linda. Montei um hipopótamo. Linda com M. Você não... Linda com M. Ah, não. O cara não sabe desenhar um hipopótamo, véi. Hipopótamo, vesgo? Por que é que o bagulho é tão... Ah, véi. Mano, se eu poderei me dizer o que é que é uma catraca, estou com preguiça de pesquisar no Google. Catraca é aquele negócio que passa, né? Tipo assim. Tipo assim, ó. Essa bosta aqui, ó. Como é que eu posso fazer que ela está quebrada? Olha os fios soltos. Não é sangue, é que o fio está solto, ó. O azul, o fio verde. Ninguém está ligando mais para o jogo. Então, eu estava com ele. Larissa, o que é que os caras estão falando? Calma. Snap, snap? Vai ver que é outro. Tem um 15. Larissa tem 15. Ó, já temos pedófilos aqui. Mano, o que é que os caras estão falando, véi? Eu descubro quando uma menina é legal como você. Não faz sentido? Não faz mais sentido? O que... Qual o sentido da vida? Camille, foi. Repense suas atitudes, Camille. Um otaku não te traiu. Desculpa, ele não distraiu você na corna. Não, eu amo. Caraca, pera, os caras mandaram os atos. Vou preencar essa bosta, vou preencar essa bosta. Vou preencar essa bosta, vai ficar censurada no vídeo. Eu vou preencar. Eu sou fiel. Ah, tá. Eu sou boa, eu sou cego também. Eu te amo, eu te amo, infinito. Ai, cara. Puberdade é complicado, né, véi? Te amo, ok? É, pessoal. Estamos, estamos bem. Estamos bem, eu acho. Ninguém descobriu. Eduardo Free Fire. Eduardo Free Fire. É, é, Eduardo... Agora você já é. Eduardo. Bora namorar e ser gado juntos. Ai, cara. A vida é difícil, viu? Ai, me sentindo um coringa, véi. Meu Deus, véi. Oi, vida. Oi, vida. Mano, eu acho que eles estão casados. Sinceramente. Web namoro é tão lindo. God, tem Snapchat. Ah, não. Não, não, não. Larissa. Larissa, bora prender a Larissa, cara. Ela usa Snapchat, véi. Quem é que usa Snapchat, véi? Peraí, deixa eu ver aqui qual é o zap. Suave e gurizada. Agora, na... Agora é... Eduardo. Marcos, eu tava mais desesperado que todo mundo. Eu tô mesmo. Eu já tô... Ai, cara. Porque senão não dá view, né, véi? Ok, chega. O vídeo já tá chegando nos 10 minutos e eu já tô cansado de editar. Se inscreva no canal, dá like ou dislike. Se você não gostar do vídeo, que é mais provável de acontecer. E o principal de todos eles, compartilha. Compartilha no grupo da família, pros seus amigos, tanto faz. Tem mais uma footage de 20 minutos que eu gravei, só que não vai caber no vídeo. Então se você quiser que eu poste, diz aí nos comentários. Apesar de que eu nunca vou postar. Mas eu amo meus fãs, eu faria tudo por eles. Tchau. Obrigado por assistir. Eu acho. Tchau. 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 Tchau.